Olha o caminhão tentando passar aqui. Essa aqui é a situação das estradas do Ceará, do governador do PT. Olha só isso aqui. Você tá vendo aí agora na tela uma entrega do governo Bolsonaro, do então ministro Tassísio, no Nelviário. Olha o tamanho aí da largura. Agora vamos ver daqui. Estrada do governo do PT, do governador humano. Olha só isso aqui. Isso aqui é um dedo, gente. Só no ano passado, mais de 50 bilhões de impostos. E essa aqui é a situação que o povo cearense, que as pessoas de outros estados que precisam passar pelo Ceará são obrigadas a enfrentar. Isso aqui é uma vergonha. Essa aqui é a CE 375. Vai fazer 10 anos que o PT governa o Ceará. E olha só isso aqui. Governador, faz alguma coisa. Dinheiro não falta. Vocês arrecadam demais. Falta prioridade. Falta olhar pro povo que passa nessas estradas pra visitar um familiar, pra trabalhar. Falta olhar pro caminhoneiro. Ajeitar isso daqui é salvar vidas. Compartilha esse vídeo pro Brasil saber como é que estão as estradas, as rodovias aqui no estado do Ceará.